Me perguntam qual a parte mais importante Minha parte é ser forte A sua é falar que foi sorte Fiz a batalha da aldeia, vira lá a bomboneira Me sentiram na etimale, mano, desde a primeira Fiz um pouco de nós, vendei mais camisa que o Riquel Mano, a minha vida é um filme Sem roteiro, só pra... Música A bola é branco, cano espírita, eu sei que eu sou todo a tempo, e a maioria da prima da luta, e a parada é de pé. DBMW Monster, mas sem Maracota, eles vão botar conféria. Marinho agora é o clássico, DBMW Monster, mas sem Caracol, eles vão botar conféria, eles vão botar conféria, DBMW Monster, mas sem Caracol, eles vão botar conféria. Marinho agora é o clássico, DBMW Monster, mas sem Caracol, eles vão botar conféria. Se engano, se engane, se engane Se engane, se engane Se engane, se engane A unidade De coração vem cá, mãe Vem cá Vem cá Vem cá Valoriza O 70 a casa de vocês Seja mãe, seja pai Seja avó, a tia ou amigo Essa mulher aqui Essa mulher aqui, todos os dias Ela levanta mensagem Não, mas filho, sabe estúdio que cê tá falando Tô trabalhando Às vezes eu chego e não vejo Uma semana sem ver Tô sempre falando da mensagem Tá grave Nem quando a gente mostra Mas, às vezes as pessoas falam o que a gente tem O que a gente conquista E não faz ideia do caminho que é Até chegar Eu falo de uma missão Muita gente hoje Muita gente hoje em dia As vezes tem que falar pra mim Diz que eu não mereço Que eu sou isso Que eu sou aquilo Eles podem me dizer muito bom Pode falar com o pessoal A gente Tá ligado? Mas a gente pode falar muito pra vocês Eu vou falar muito pra vocês Se eu morro aqui hoje E se vocês me ouvem É porque eu nunca tenho ouvido dessas pessoas A única pessoa que me preocupa A única pessoa que me importa A única pessoa que me importa Essa é a出来 Eu lembro Eu lembro MGM, abraço!